Você vai ver agora uma imagem impressionante de um carro que sai da estrada e aí capota várias vezes, ribanceira abaixo. Será que alguém sobreviveu? Olha ali, o veículo capotou 10 vezes. Agora, o surpreendente é que, gente, é que o motor, 7h11 da manhã, será que a pessoa estava com sono? Ou perdeu o controle da direção por outro motivo? Sabe o que surpreendeu? O motorista, que é um pedreiro, ele se chama Edmilson, Edmilton Borges. Esse homem saiu ileso do acidente. Ele contou que trafegava pela rodovia Capitão Bardoíno, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, quando uma falha mecânica fez o volante do carro travar. Coitado! Depois desse acidente, o Edmilton até gravou um vídeo dizendo que nasceu de novo. Foi mesmo, viu, Edmilton? Deus te livrou dessa. Agora, um flagrante de acidente por falta de atenção. O motorista achou que tivesse um retorno para entrar numa rodovia federal, mas o acesso não existe mais. Que isso! Pessoa que está acostumada todo dia a fazer o mesmo caminho, hein, se não presta atenção, acontece isso. Ele perdeu o controle do carro. Por muito pouco, vocês viram ali, que não capotou, né? Felizmente, o motorista não ficou ferido. Devido a algumas reformas que aconteceram na BR-116, alguns acessos foram fechados. Então, é importante que o motorista preste atenção na sinalização. E preste ainda mais atenção, que às vezes nem sinalização não tem, né? Esse acidente aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. E testemunhas registraram o momento em que um caminhão de obras caiu dentro de uma vala. Vamos ver as imagens juntos? O veículo era utilizado em um processo de escavação. Estava pesado por causa da terra retirada dessa vala e acabou tombando no solo instável. Felizmente, os danos foram apenas materiais. Imagens que chegam pra gente do interior de Santa Catarina. Agora, atenção, porque a gente vai trazer uma atualização triste do caso que a gente mostrou ontem aqui no Primeiro Impacto. E morreu uma das vítimas da caminhonete que desceu uma ladeira em alta velocidade. Veja só. Carros estacionados, pedestres acabaram atingidos. O homem que morreu era proprietário de uma agência de turismo, já que a cidade de Ouro Preto, conhecida pela importância histórica lá em Minas Gerais, recebe muitos turistas. Outras duas pessoas também ficaram feridas. A prefeitura informou que o motorista da caminhonete passou mal e perdeu o controle do carro. Com as imagens de um acidente num cruzamento, você vai ver o estrago que um caminhão causou. O veículo que passava pela via e arrasta. Veja só. Arrasta os fios dos postes. A fiação caiu bem perto da calçada, ali do lado de alguns pedestres. Mas repare que a placa de trânsito foi derrubada e que uma mulher quase foi atingida pela sinalização. Agora, sabe o que esse motorista fez? Nada. Ele fugiu depois. Nem parou para ver se alguém tinha se machucado. Mas levou foi tudo, hein? Esse caso chega para nós da região metropolitana de Porto Alegre. Mais um registro de acidente de trânsito agora num terminal de ônibus. É o momento em que um ônibus biarticulado, aquele que são dois, olha só, bate contra a área de embarque e desembarque. Não credo. Duas pessoas que estavam ali no local ficaram feridas, hein? Segundo a empresa de transporte coletivo Glória, que é responsável pelo ônibus, as causas desse acidente serão investigadas. Entre os passageiros do ônibus, ainda bem que ninguém se filiu. Esse flagrante vem de Curitiba.